Era só pra gente ficar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim O paixão de uma noite que logo teve Eu te falei, meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Ou conseguir acostumada a brincar com o outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu sofri muito por amor Agora eu vou te afinar Joga, me liga embora Meu beijo de novo Te pede, sou louco Quem sabe eu vou te salvar Joga, me liga embora Pelo meu amor Pede, por favor Quem sabe um dia eu possa te procurar Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim O paixão de uma noite que logo teve Eu te falei, meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me ter nas mãos Não conseguir acostumada a brincar com o outro coração Não venha me perguntar Qual a melhor saída Eu sofri muito por amor Agora eu vou curtir a vida Quem sabe um dia eu volto a te procurar Quem sabe um dia eu volto a te procurar Quem sabe um dia eu volto a te procurar Você partiu o coração de quem te quer Me abandonou, deixou no chão como qualquer Eu sou um dia eu volto a te procurar Eu sou um povo que ainda te aceita Deveria te esquecer Em outros anos que eu tô me olhando Mas perto de você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o seu valor mais uma vez Não posso resistir a uma desanudo em minha cama Como é que é que é um negócio que ninguém ama Quando se ama, eu não coloquei pra você Você partiu o coração de quem te quer Me abandonou, eu sou um chão ou um baldeiro Eu sou um povo que ainda te aceita Deveria te esquecer e eu gostar no seu lugar Mais perto de você, meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão de superar Só quer sentir o seu calor mais uma vez Não posso resistir a uma desamor e minha mama Como é perverso o destino de quem ama Quando se adora meu amigo a você Mais perto de você, meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão de superar Só quer sentir o seu calor mais uma vez Não posso resistir a uma desamor e minha mama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você